Aí fica aí o madruguinho aqui trocando as ideias, fica aí o truto, aí ele fala vai ou não vai, eu falo vou ou não vou, ele fala vai, eu falo meu Deus, mas de novo, ele vai de novo, a vida é uma só, aí eu fico assim nessa vibe, fica aí o truto aqui só como, só pensando, e é isso meus manos, certo mano? Minas da hora, tem um monte, é nós que não gostamos mais das minas da hora, as minas da hora mesmo, tá ligado, de boinha, nós gostamos daquelas que não prestam, daquelas que faz job E é isso aí, infelizmente Nossa senhora, ninguém tá puro Alexa, ligar 4M Entendeu? Eu fico desse jeito, tô falando com a Alexa, chegou o tabaco, chegou a outra fita aqui também, que acabei pensando bem E tá ligado né meu parceiro, folguinha tio, parando pra pensar, é o meu único dia de folga, você acha que eu vou ficar aqui só fazendo live, falando, contando história? Tá bom Já era Contaminado Eu sou assim, eu quero que se foda Tô vendo lá com o Lala ao vivo, folga Foda-se Ninguém pagou o Lala? Hoje eu não tô puro não, folga É Tadala não, remédio pra dor de cabeça Como já falo, eu não sou puro não, não tô puro, eu sou sabotado, já venho na minha e já se foge Pim Saiu o Cauta ou não, filha Aqui não vai sair o Cauta Olha a Elisa Scherch E aí Elisa Scherch Tudo bem minha parceira? A Elisa mesmo é minha parceira, família A Elisa Scherch é minha parceira Uma ótima pessoa Considere como Meu nome não é Igor Meu nome não é Igor Meu professor tá aqui, ó Entendeu? Meu professor tá aqui Se quiser arrancar na minha Não dá pra arrancar na minha É tipo isso, sabe? Não dá pra arrancar na minha Meu professor tá aqui Certo? Jim Ai, caralho Essa foi boa Pastel com gin Várias dessa E uma dessa Já era Várias dessa E uma dessa Ó, vou colocar aqui O caminho da felicidade Ó Várias dessa Várias da felicidade Várias da felicidade Várias da felicidade Várias da felicidade